Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer essa maquiagem pra você, tá? É uma maquiagem que eu fiz pra quem gosta de carnaval, quem gosta de brilho, tá? Mesmo quem gosta de brilho e quer sair à noite, então eu fiz essa maquiagem especialmente pra vocês. É uma maquiagem fácil de fazer, vocês vão ver aí no vídeo. Antes de começar o tutorial, eu quero falar uma coisa pra vocês, meninas. Esses dias eu tava mexendo no YouTube e eu não... Depois que mudou a interface dele, eu não achava mais onde estavam os comentários que ficam na página principal do YouTube. E eu fuçando um negócio que tava na minha cara, né? Escrito ali embaixo e eu vi e tinha muito comentário lá, muito comentário. Então, meninas, eu quero dizer pra vocês, desculpa quem eu não respondi, porque tem comentário de um ano atrás que eu não tinha visto mesmo por causa disso, mas eu quero pedir desculpas a quem eu não respondi. Quero agradecer muito, muito, muito o carinho de vocês, tá bom? Eu li todos os comentários, só que como são muitos, não dá pra responder todos. Eu peço pra vocês que passem lá no blog, comentem, porque é um lugar que eu consigo visualizar melhor. Mas eu quero agradecer de coração, tá? Vocês, todos os comentários que vocês deixaram lá, perdão por eu não ter respondido, não foi por não querer responder, foi porque eu não vi mesmo, eu fui achar essa semana. Então, isso é uma coisa que eu tinha pra falar. Passem lá no blog, tá? Tá muito legal as nossas postagens, agora a gente tá com uma parceira nova lá, a Marcela. Entrem lá que vocês vão ver. O que mais? Ah, tá. Eu escrevi lá no blog, no último post, que eu ia começar a tentar fazer vídeos todas as quartas-feiras, postar vídeo todas as quartas-feiras, porque assim eu consigo me organizar e vocês também conseguem se organizar. Só essa semana, como é carnaval e eu não tinha feito nenhum vídeo pro carnaval, eu resolvi postar hoje, tá bom? Sexta-feira de carnaval já. Então, eu tô postando pra vocês esse vídeo. Mas eu vou tentar começar todas as quartas-feiras, tá? Dependendo da correria que tiver, eu falo com vocês. E aí tá tudo certo. Tô com o Instagram também agora, me sigam lá, tá ok? Twitter, Facebook, o Make de Coração também agora tá com o Instagram. E eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês no bloco de informações, é só clicar aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal também, já aproveitem, tá bom? Eu espero que vocês gostem do tutorial, cheio de blá blá blá. Continue assistindo o vídeo. Então vamos lá, meninas. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar um pó, esse daqui é aqueles pós soltos, translúcido, tá? E passar aqui embaixo, porque eu havia feito a pele antes. Na verdade eu me esqueci, acabei fazendo a pele, mas se você preferir, não faça a pele pra não cair sombra, essas coisas. Só que se você também acontecer a mesma coisa que eu e se esquecer, pega um pó translúcido, pega um pincelzinho. Esse daqui é um pincel de base mesmo, ele não é tão firme, ele é um pouco mais molinho, ó. Então eu vou pegar aqui o pó e vou aplicar bem de leve aqui. Tá vendo? Pra ficar essa camada, não precisa apertar muito, que é só superficial mesmo. Então a gente aplica aqui e depois a sombra que cair aqui, depois é fácil de limpar. Então eu vou aplicar tudo aqui, ó. Aí, feito isso, nós vamos também aplicar a famosa sombra, sombra não, base pra sombra preta, que eu sempre uso um lápis preto. Pode ser qual lápis preto você tiver aí, pode ser lápis preto normal de delinear o olho, pode ser... Pode ser um jumbo preto, pode ser um lápis igual esse daqui, meu, é da Tango, tá? Vocês acham em lojinhas, assim, de coisinhas baratinhas. Então eu vou aplicar ele, tá? Vou usar uma espelhinha aqui, que eu já tô sem espelho. Aplica ele por todo o olho. Ok. Aí, nem com um pincelzinho de certas sintéticas, espalha ele. Ou pode ser com o dedo mesmo, tá? Pode espalhar ele, pode passar ele aqui no côncavo. Próximo passo, meninas. Com o dedo mesmo, eu vou usar o dedo anelar, é você espalhar aqui levemente na parte de onde a gente começa a esfumar o côncavo aqui. Pra a sombra não ficar muito... É... Ficar aquela marca aparecendo, sabe? Se você não dá uma espalhadinha aqui no lápis que você usou pra fazer o... A base, depois ela fica uma marcona aqui e você não consegue subir com a sombra. Então, você pega aqui na bordinha e vai dando uma espalhada. Com essa espalhada aqui, você já pode dar uma puxadinha na sombra aqui pra fora, pra depois você seguir o desenho do gatinho, tá? Ó. Prontinho. Agora, vamos pegar um pincel de aplicar sombra mesmo e vamos pegar uma sombra preta qualquer, tá? Eu tô usando a da paleta de 120, só que vocês podem usar qualquer sombra preta que vocês tenham aí. E aí, é só aplicar no olho, ó, com batidinhas, porque se você aplicar assim com batidinhas, corre menos o risco dela cair. Se você fizer assim, aplicar com ela assim, ela pode voar e aí pode manchar seu rosto. Então, mesmo que não... Oi, meninas. Então, deu um probleminha aí no vídeo, eu fui editar ele, aí eu vi que tava com problema. Pra não ficar sem vídeo, eu resolvi vir gravar de novo, então eu tirei já, que eu já tinha terminado tudo a maquiagem, daí eu tirei e vim continuar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O que eu tava falando anteriormente é que pra aplicar o preto com batidinhas, pra não cair no rosto, mesmo que esteja com aquela proteção, é bom aplicar com cuidado, né, pra não borrar tudo, tá bom. Aí o que eu fiz? Como já tinha terminado, eu não tirei tudo, tudo, tudo. Então, eu tirei o brilho, passei o preto, passei o lápis preto aqui, tá bom, e na linha d'água e fora também, borrando ele. E aí, com um pincel de detalhes, eu apliquei esse... Esse aqui é o do U pra sobrancelha que eu uso, na verdade eu uso o claro e o escurinho eu tô usando pra aplicar aqui abaixo pra selar o lápis, tá? O lápis que eu usei foi o da... Toque de Natureza. E... Então é isso, passa o lápis, sela ele com a sombra, beleza, tá borradinho, pode dar uma esfumada nele, isso aí. E aí o que eu vou fazer? Da paleta de 120 mesmo, eu vou pegar um marronzinho, mas pode ser qualquer marron que vocês tenham, eu vou usar esse aqui, e eu vou fazer um esfumado aqui acima dele, só pra dar o degradê do lado preto aqui com a pele, né? Então na borda do preto eu começo a aplicar esse marrom e vou esfumando e vou subindo até onde eu quiser aqui. Prontinho. Feito isso, a gente pode aplicar também uma corzinha, uma corzinha não, a gente pode aplicar também um iluminador abaixo da sobrancelha, tá? Eu vou usar essa cor aqui que é a que eu sempre uso, na verdade é um tom de pele, e eu vou aplicar com o dedo mesmo aqui abaixo da sobrancelha, só pra dar um toquezinho assim, né? E aí vamos pra parte final, que é a... pela qual eu vim aqui refazer o final do vídeo, que é a aplicação do glitter, tá? O glitter que eu tô usando aqui, pra quem acompanha o blog, viu que eu fiz uma postagem lá, de usar na maquiagem glitter para unhas, usar na maquiagem, porque o glitter pra unha é uma coisa baratinha, você encontra em qualquer lugar, porque tá na moda, né? Usar várias coisinhas na unha, então você vai achar fácil, fácil de várias cores, tá? Esse que eu tô usando aqui é furta cor, eu comprei em saquinho, foi dois e pouquinho, e eu coloquei num potinho que eu guardo, eu sempre guardo esse potinho aqui da Contenho Grama, Então, eu coloquei aqui. Não vai dar pra mostrar pra vocês aberto, mas dá pra vocês verem mais ou menos nesse olho. Pra vocês verem, foi até bom, na verdade, regravar esse vídeo, porque dá pra vocês verem a duração nele. Ele não acumula na pálpebra, com esse método que eu vou fazer, então dá pra você usar a noite inteira tranquilamente, tá bom? Então, é... Vamos lá? Você vai pegar primeiro pra... Pra aplicá-lo, você vai... Pra aplicá-lo... Pra aplicá-lo, vocês vão usar um primer, tá? Eu vou usar esse primer pra rosto mesmo aqui, da Mary Kay. Vocês podem usar um pra olho, pode usar o que vocês tiverem aí, hoje em dia também é muito fácil de achar primer. Ou até, quem não tiver e também não tiver condições de comprar, pode usar... Uma coisa que eu já usei e eu sei que dá certo é gloss, tá? Gloss labial. Você pega bem pouquinho, dá aquela passada na pálpebra e passa o glitter por cima, vai ficar ótimo. Aí é o seguinte, você vai pegar um pouquinho do primer na mão, tá? E vai começar a aplicar ele com batidinhas aqui, tá? Não espalha pra sombra não sair. Então, você pega e aplica com batidinha por cima da parte toda que você quer que vá o glitter, tá bom? Depois, meninas, vocês podem fazer muitos tutoriais com esse método, tá? Glitter só na parte de dentro, só na parte de fora, então aí é uma dica pra vocês, depois vocês usem a imaginação de vocês pra fazer o que vocês quiserem. Bom, aí eu vou pegar o glitter, tá? Com o dedo mesmo e eu vou começar a aplicar por cima. Muito simples, muito simples mesmo. Não tem nenhum segredo usar glitter na maquiagem. Ó, aplicou, ele já começa a grudar e pronto, entendeu? Olha só. E é isso aí, meninas. Só. Somente isso. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma retocada sem segredo nenhum também aqui no marrom, tá? Se vocês quiserem, vocês podem passar um delineador aqui na parte de cima do olho, tá? Pode aplicar sem medo também. Agora eu vou falar pra vocês o que eu usei no rosto, que eu tinha feito no vídeo, mas como não deu certo, tá? Blush, eu usei o bronzer da Vult, tá? Esse aqui é o número 1. Então, quando eu faço uma maquiagem escura assim, eu gosto de passar um bronzer. Eu acho que fica mais bonito, apesar de que se você aplicar um rosinha claro também, um ar saudável, fica bonito, mas eu gosto do bronzer. Sobrancelha, eu usei da Felicita Lux. Batom. Foi esse aqui, ó. Ele é da Elk. É o número 200, nude rosê, tá bom? Então, eu também optei por um batom mais clarinho, tá? Ele tem um tom rosado, só que ele é mais bem clarinho assim, então não tem problema se sair. Máscara pra cílios. Eu usei a da Maybelline, tá? De Colossal. Essa aqui é a prova d'água. Ah, e por cima do batom, eu usei um gloss também da Maybelline, que é... Deixa eu ver aqui. É... Water Shine. Deixa eu ver se tem o número. Número 6. Ele é um rosinha e ele tem uns brilhos também furta-cor, que, na verdade, não aparece muito, assim, só se reparar bem. Só que... Ele fica muito bonitinho e é quase na mesma cor do batom. E aí já vai dar um brilhinho a mais pra sua maquiagem. Então, meninas, é isso. Espero que tenha dado pra entender aí, porque eu tô regravando, né, muito tempo depois, mas... Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Eu espero que vocês aproveitem a dica, tá bom? Comentem aqui o que vocês acharam ou comentem lá no blog, porque vai ficar mais fácil pra eu ver. É... Curta aí pra ajudar a divulgar, tá bom? É... Se inscreva no meu canal aqui embaixo agora. É... É isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Um grande beijo. Até mais. Tchau. Obrigado.